E aí galera, olha aqui nós de novo, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo do A-10 A-10C, Warthog, fazendo mais um vídeo de reabastecimento pessoal Estamos no mapa do Cáucaso, só configurar uns negócinhos rapidinho aqui pessoal Enquanto a gente se aproxima do nosso tank ali Beleza, aqui tá beleza, configurando isso aqui, só configurar um rádio aqui pessoal Entender? Não, aqui A-10C, 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 é o rádio, só configurar o TACAN aqui Ele já tá gritando ali, no meu caso aqui é 35Y 35Y DR Beleza Já já ele acha alguma coisa ali Deixa eu ver aqui, não precisa mexer mais nada Apesar dele tá aqui no sensor, deixa eu ver Ah, tá dando a voltinha dele, peraí pessoal, tenta chegar lá nele Peraí, deixa eu ver esse aqui 35Y, tá certo Ah, carregou Carregou? Carregou Deixa eu apontar ali pra ele Aqui diz que ele tá a 10 milha, tá aqui do lado 8 milha, tá ali na frente, já vi, já vi Vem aqui no mouse, dá pra vocês verem ali Decesso A-10C, o A-10C, o A-10C, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo aqui pessoal Naquele esquema pessoal, durante todo mês de julho Eu posto só, durante toda semana eu posto só vídeo de reabastecimento aéreo No caso aqui, o A-10, na descrição desse vídeo aqui Você chega lá no meu canal Você vai achar uma playlist lá só de reabastecimento aéreo Qualquer coisa, pergunta aí se precisar de alguma ajuda Esse tipo de vídeo aqui é mais pra incentivar o pessoal Reabastecimento aéreo aqui no DCS é um bicho que ninguém quer nem ver Deixa eu fazer um pré-contato ali Vamos ver o que ele vai nos passar 17.220, beleza Entendi 17.220, ok Ele ali, ó Deixa eu colocar no meio do HUD aqui Que se não vai fazer igual o vídeo que eu fiz hoje Eu acho que ele não vai estar nessa sequência que vocês vão ver Tem um vídeo noturno do F-16 que eu gravei hoje Eu terminei de gravar e vim gravar isso aqui Rapaz, num instante o treino tava fácil Foi só o piscar o olho e a aeronave sumiu no breu Eu falei, vixi Rapaz, se não fosse o Takan eu não tinha achado ele Esse Takan aqui sabe como é que é, né E o pior não é isso, depois desse vídeo eu vou ter que fazer um vídeo noturno Eu tô achando que eu vou ter que relaxar um pouquinho, viu Esses vídeos noturno tá complicado Você achar aeronave pelo Takan aqui é uma briga E o DCS tem uma textura à noite aqui Quando você coloca o óculos fica uma briga feia Pera aí pessoal Você tem de sentar Onde eu tô com o mouse aqui, ó É a alavanca que libera o bocal red Você tem de Deixar um controle fácil na mão Porque toda vez que ele desconecta Você tem de acionar a alavanca Essa alavanca aqui, ó Vou terminar o vídeo aqui Eu vou ver se eu mostro ela lá Pera aí pessoal Que o caboclo ali tá fazendo umas manobras Meio esquisito Ele tá achando que é o Top Gun Vai lá pra ele que eu tô aqui Não liberou, lógico Tá longe pra caralho Ah, ligou as luzes E tá descendo a sonda Então ele sabe que eu tô aqui Beleza Ligou as luzes de navegação E está descendo a sonda Dá pra ver aí? Eu tô pensando que não é igual Eu vou fazer um vídeo noturno Com esse Com esse A10 Se você liga o óculos Fica complicado Sem ele você não enxerga direito a sonda Se bem que essa sonda aqui Pro A10 à noite é Parece que ela tem um Frosforescente Beleza pessoal Deixa eu fechar a boca aqui Senão o vídeo fica longo Isso aqui é pra ser um vídeo curto É por isso que a aeronave já começou no ar Estou com 5 mil libras Vou colocar 11 mil libras Naquele esquema Quando ele encher o tanque Ele avisa Esse aqui não é igual As outras aeronaves que tem panel digital não É aquele esquema Encheu ele avisa Se não encheu Esquenta não Pode ficar conectado Isso na vida real Aqui a coisa é feia Deixa eu ver se ele autoriza Beleza autorizou Pera aí pessoal Deixa eu fechar a boca agora Vamos colocar 11 mil libras de combustível Esse aqui não é igual ao F-16 Que a sonda fica lá no lombo da aeronave A sonda fica na sua cara Tecnicamente era pra ser mais fácil Autorizado Beleza Beleza Só eu tentar me posicionar aqui Que essa sonda é meio fresca Se você não tiver na altura Mais ou menos Ela desconecta Mesmo estando bonitinho Nas configurações ali Deixa eu dar uma trimada aqui Bora lá Bora lá Bora lá É mais ou menos aqui Dá pra você ver a luz lá A luz lá tá verde Então na altura eu tô certo Esticar o pescoço aqui Vamos colocar 11 mil libras de combustível Pessoal Aí eu falei Tô na altura certa Pegou, 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 pegou Beleza, beleza Com certeza você vai desconectar aqui Pessoal O A10 é mestre nisso Engraçado os vídeos com F-15 De reabastecimento Não tava com essa frescura toda não Aqui é o que eu falei Aí ó Alavanquinha Senão não tem jeito Liberou 6 mil libras Ih, tá longe Tá longe Tá longe Pera aí parceiro Pera aí Pera aí Deixa eu conectar aqui de novo Deixa eu fechar a boca aqui Pessoal Você ficar muito perto E também desconecta Ops Ops Vermelho não Vermelho não Só no verde Esse é o Sord A10C Hortog Fazendo vídeo de reabastecimento Vermelho não Só no verde Só no verde Vamos colocar 11 mil libras de combustível Esse vídeo aqui é mais É pra incentivar Viu pessoal Aqui não tem jeito não Tem de praticar Se você não sentar na frente do DCS Falar Hoje eu vou pegar alguma coisa Pelo menos vou ter a noção 11 mil libras de combustível Ixi 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 Tá mais torta que cobra na areia Ué Encheu? Não Não falou nada Olha lá Falta em 10 Pera aí Falta mais Entendeu não Olha lá 10 mil libras aqui Tente colocar 11 O bom que o A10 é econômico Aquele famoso Carro popular Econômico né Procura na internet Qual o custo de voo Dessa aeronave Tá fazendo a corvinha dele né Pega 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 Obrigado Vamos colocar 11 mil Lembra de combustível Já que tá quase lá Agora imagina Essa cena aqui à noite É o próximo vídeo eu acho Ops É o meu contador que já foi Obrigado Não, não tá 12 não, mas É, tá certo Vamos considerar, pessoal Vamos considerar TCS World A10C WarTalk Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo Obrigado parceiro Vamos voltar pra casa Na minha contagem aqui Deu 12 minutos Como eu tava falando Esse vídeo aqui é mais pra incentivar, pessoal Reabastecimento aéreo Você tem de praticar Opa, que é isso, filho? Calma, calma Calma Que que foi que você bebeu hoje? A gasolina tá O combustível tava adulterado, hein? Ai, nós É nós A fita O combustível tava adulterado, hein? Naquela esquema, pessoal Gostou do vídeo? Dá um joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo TCS World A10C WarTalk Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo Dá um joinha aí, pessoal Senão o YouTube não divulga Valeu Fui Tchau 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 Tchau